Bom encontro, meu bom encontro, vai abalar, hein? Total. Vai ter que ser transmitido no Maracanã. Exericórdia, gente. Dá uma conferida lá. E aí, Paquito, tudo certo aí? Paquito, tudo certo. Então, você que está nessa live com a gente, o que eles experimentaram? Experimentaram um quadro escuro, sua voz da gente e agora a imagem? Também não, a ASMR. Não, agora tá tudo certo. Então tranquilo, então tranquilo. Agora voltou. É, antes também na teoria tava com imagem. Aqui como tava sem luz, né? É, aí não aparece nada. Praticamente a gente tava no monte. Antes de começar, que você falou que, pô, já envolviam várias polêmicas, tretas, e o pessoal falava, agora vamos pra essa parte. O que que falam de você? O que que pegam frases ou pegam coisas que você falou? Olha, em primeiro lugar, que no meu trabalho, por anos eu ministrei um congresso de santificação de muita libertação. Esse congresso nunca deixei ninguém filmar. Libertação de... Pra pessoas, todas as áreas, todas as idades, família. Eu passei mais de 15 anos fazendo esse congresso no Brasil e fora do Brasil, o chamado congresso de santificação nível 1. E também tem o nível 2. Eu fiz o nível 2 menos do que o nível 1. O nível 1 é só a libertação das coisas básicas, principalmente dessas áreas que eu falei. Área sexual, área das artes. Eu passei mais de 15 anos fazendo esse trabalho no Brasil e eu nunca deixei filmar. Por quê? Filmava um pedacinho ou outro. Por quê? Porque era muito polêmico, muito punk. E eu sei que existe uma batalha espiritual muito grande, existem satanistas, existem pessoas que trabalham pro diabo. A gente não quer agregar problema pra gente, a gente quer agregar benção, certo? Então, eu trabalhei de uma forma muito subterrânea, muito escondidinho ali, com a área da libertação na igreja. Fiz muitos congressos, fiz em todos os estados do Brasil, fui até no Acre, fazendo esse trabalho. Era uma ordem de Deus pra mim. Então, eu fiz o congresso de santificação em todo o Brasil. Mas, sobre alguma igreja? Todas as igrejas que me convidavam, eu ia. Eram quatro dias de evento, às vezes três, às vezes quatro. Quando era três, eu fazia duas ministrações de domingo. Eu cheguei a fazer com a Neuza e Tioca. Isso, estilo da Neuza. Sim, sim. E o que eu fazia? Eu acrescentava algumas coisas que não tinha na ministração da Neuza, acrescentava algumas coisas que também não tinha na ministração do pastor Cote, que é uma benção também, e da pastora Zenete também, que são pessoas que são assumidades em libertação na nossa nação. Eu, conhecendo o trabalho deles, eu acrescentava algumas coisas que eu sabia que não tinha. Na intenção de colocar, assim, matar tudo que a gente pudesse matar de assunto, né? Então, eu fazia quatro dias, três dias de libertação intensa, congresso de santificação. Obviamente que eu comecei a ser visada a nível espiritual. Então, eu já enfrentei espírito humano dentro da minha casa, materializado, de bruxa. Já entrou dentro da minha casa, já desmaterializou na frente da gente, dentro da minha casa. Nessa época, a mais pesada. De mim e da minha filha, nessa época. Nós já vimos coisas... Eu já fui para o hotel de administração de igreja, que eu estava... Entrei no hotel, esqueci de orar o quarto. A minha cama começou a sacudir, pensei que era terremoto. Comecei a ver os vultos dentro do meu quarto, potergaste. E depois, limpei o quarto inteiro, parou, acabou, orei o quarto inteiro. E eu já tinha saído do quarto. Pois é, mas você tem que limpar, porque isso não era no quarto o problema. Ah tá, onde você iria? Era contra mim, porque eles sabiam que eu estava ali. Porque aquela igreja tinha problemas espirituais graves. Tinham pessoas dentro, infiltradas, nos satanistas, infiltradas dentro da igreja. E tem isso? Muitos satanistas infiltrados na igreja? Muito, lógico. Se a igreja fizer a diferença, já tem. Se a igreja está fazendo a diferença, já tem. Pá, já tem. E como você descobre isso? Como a gente sabe, é só a igreja fazer a diferença que vai ter. Eles são organizados, o diabo avisa pra eles. Eles são territoriais, espiritualmente falando. Estou falando território espiritual, ok? Espiritual e paralelo, verdade paralela. Terra e céu, céu e terra, ok? Então o que acontece? A igreja começou a ganhar o bairro, começou a ganhar a cidade, começou a crescer. Eles são avisados, os satanistas são avisados. O diabo avisa, estou perdendo território. Eles mandam e as pessoas se infiltram. E eles começam a fazer trabalhos específicos para derrubar a família sacerdotada. E tem várias formas deles atacarem. Uma das formas mais comuns é atacar o ministério de louvor. Por quê? Porque do ministério de louvor vai descer para toda a igreja. Então geralmente o ministério de louvor é uma referência para os jovens. Então eles trabalham muito com a música do mundo e com a parte sexual. Eles trabalham muito infiltrando a música do mundo e infiltrando o pecado sexual. Sempre são os dois pilares de profanação. Por isso que deveria ser algo unânime em todas as igrejas a consagração dos músicos. E é justamente onde é mais difícil ter consagração. Porque os músicos às vezes até tocam no mundo e tocam no altar. É mais ou menos assim. Entende? Música do mundo e sexo é a mesma coisa. Porque os dois invocam. Os dois invocam. Os dois cultuam. E os dois adoram. Entendeu? Ou vai ser a Deus. Ou vai ser o diabo. Na hora que você está na cama com a tua mulher. Ou vem a presença de Deus e abençoa vocês. Envolve vocês. Ou vem demônios. Só tem duas alternativas. Não tem um terceiro espírito. Não tem espírito neutro. Ok? A mesma coisa é a música. Artes e sexualidade. A mesma coisa. Quando o cara pega, toca no mundo. E depois toca no altar de Deus. É o mesmo que ele falasse assim. Pai, estou aqui com vontade de fazer sexo. Mas minha mulher está longe. Vou pegar essa prostituta aqui. Senhor, abençoe esse alimento. Entendeu? Quebra toda a consagração. Ele pode fazer isso com uma comida ali. Mas ele não pode fazer isso com a prostituta. Entendi. Porque não tem como quebrar a consagração do sexo. A mesma coisa. A música. Ela já veio de algum lugar. Não tem como quebrar a consagração. São coisas profundas. Você entende? Aí eu trabalho com isso há anos. Fazendo esse congresso. Eu parei depois da... Um pouco antes da pandemia eu já tinha parado. Por conta disso, eu sempre me envolvo com polêmica. Porque eu sou uma carta marcada. Eu sou uma pessoa visada. Então, a primeira coisa que eles trabalham há anos para tentar queimar minha reputação. Destruir minha reputação. Porque eles precisam me taxar de maluca. Pelas loucuras que eu falo. As coisas, experiência maluca. Para tirar a credibilidade. Visões para tirar a credibilidade. Então, a primeira coisa que você vai ver. Os satanistas vêm trabalhando há muito tempo para tentar me passar por maluca. Eles trabalham ajudando a viralizar coisas. Mas acaba que eles pensam que eles estão trabalhando para o diabo. Estão trabalhando para Deus. Porque Deus faz do jeito que Ele quer. Acaba viralizando e vindo mais gente. Obrigada. É? Faça o que você quiser. Beijinho para você. Porque quem vai mandar é Deus. Você não tem o poder. Então, o que acontece? Eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando aqui. Tranquila, sossegada. Entendeu? Porque o que protege não é a unção. O que protege é a santidade. Eu posso ser tremendamente usada na unção. Unção é óleo. O óleo precisa de uma botija para ser carregado. Eu sou o vaso. O Senhor é o oleiro que me fez. E o óleo é o Espírito Santo. Então, derramar óleo significa que a glória é minha, do vaso, ou a glória é do óleo que é Deus? A glória é do óleo, beleza? Então, ser usado por Deus não significa que o mérito é meu. O mérito é sempre do Senhor. Ser usado não garante proteção. O que garante proteção? Santidade. O diabo não tem medo de ninguém sendo usado. Senão, ele não estava na igreja, não manifestava as pessoas dentro do culto. O que o diabo tem medo? Santidade. Na tua vida particular, como é que você é? O diabo te oferece uma bandeja. Você diz não, você é santo. O diabo te oferece coisas para você burlar, fazer pecado escondido. Você se mantém firme? Você é santo na sua vida particular. O diabo sabe quem você é. É essa autoridade que vem do particular que faz com que você tenha a proteção para ir de... Por quê? Porque não é você, é a santidade de Cristo em você. Descobrindo pela frente, a retaguarda, em cima e embaixo, que vai contra principados e potestades. Eu não vou, eu não tenho força da alma, da mente, do corpo para ir contra principados e potestades. Mas o poder de Deus em mim, a santidade dele manifestada em mim é um escudo. E vai contra o principal da potestade. Então eu já teria morrido fazendo tudo que eu já fiz aqui, que muita gente nem sabe as coisas que eu já fiz, no Brasil. Todo o trabalho que eu já fiz de santificação, eu tenho milhões de testemunhos de pessoas libertas. Eu tenho testemunhos de casais separados, com marido na promiscuidade, completamente restaurados, depois do meu congresso. Coisas absurdas que Deus me deu nesse trabalho, de anos que eu faço. E existe um grupo de satanistas, óbvio, no Brasil, que eles sabem quem são as pessoas que atrapalham. Quem é que não tem pecado escondido? Quem é que não tem uma vida sexual escondida? Quem é que não tem um pecado de droga escondido? Quem é que não tem uma coisinha... Eles sabem quem é que realmente tem autoridade. Tanto que o que é mais comum era eu ouvir das pessoas dizendo assim, fui no teu congresso para ouvir balela, quase morri, tive a minha vida transformada, nunca mudei em tal e tal área e mudei quando você orou. Por quê? Você é melhor? Você é mais especial? Não. É só porque eu decidi obedecer. Qualquer um que obedecer vai fazer a mesma coisa que eu faço. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só escolhi matar a minha carne, morrer com Cristo na cruz e viver a plenitude de Deus e fazer o que Deus quer que eu faça e não o que a minha carne quer. Não tem nada demais em mim. Eu só escolhi. Se você escolher, você vai viver a mesma coisa. Vai fazer muito mais até do que eu. Mas o que, por exemplo, que pegam de você para tentar ridicularizar? Tudo que eu postei o meu testemunho. Ah, era ninfomaníaca. Aí começava a entrar gente lá dizendo, já fez de tudo, agora quer pagar de santa. Como se fosse fácil. Como se fosse fácil. É muito mais fácil se eu fosse virgem. Não conhecia, não sabia o que era. Muito mais difícil é você tendo uma memória. Uma memória de uma boa vida sexual no mundo. Eu não tinha uma vida sexual ruim, não. Eu não abandonei coisa ruim, não. Larguei tudo, tudo por Jesus. Larguei minha carreira sólida. Comecei do zero uma nova carreira cristã. Larguei tudo. Larguei um melhor namorado que uma mulher podia ter. O melhor sexo que eu já tinha tido na vida. Larguei. Eu tinha o top, topíssimo dos namorados quando eu me converti. Eu tinha aquele cara que eu falava, finalmente encontrei o cara sério. Finalmente o melhor sexo da minha vida eu tinha encontrado. Eu me converto. E eu falei, Deus, é sério? O senhor quer? Deus falou, não é ele o teu. Aquele homem assim que era coisa assim que não dá nem pra explicar que eu posso escandalizar as pessoas. Não vou falar. É complicado explicar. Então assim, resumindo a história, a maioria das pessoas que fala mal já vem dessas fake news. Por exemplo, teve um tempo que eu sofri uma fake news dos gordos. O que que era? Eu estava fazendo um jejum que eu estava morrendo de tanto não comer, morrendo no bom sentido da palavra, morrendo na carne. Eu fiquei tipo, sei lá gente, foi uns, foi uns nove, não, foi um ano que eu fiquei sem comer óleo. Eu fiz um jejum que eu tirei todo o óleo. Então eu não podia comer na rua. Eu só podia comer coisa cozida e crua. Eu fui secando, secando, secando. Mas o que que era? Tinha um propósito. Era um propósito. Aí eu escrevi meu segundo livro nesse propósito e tal. É muito difícil pra mim algumas tarefas. Eu tenho um TDA, então às vezes é muito difícil. Então eu fazia propósito pra poder conseguir. E eu estava muito magrinha. Eu fico muito bonitinha, magrinha. Eu não tenho ruga, eu nunca fiz botox. Eu sou jovem, eu nunca tomei sol. Então a pele é muito boa. Minha descendência é de índio. Então eu pareço menina nova. Eu magrinha, por isso uma gatinha, menininha. E com a bagaça que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, meu jeito todo soltão de falar, bonitinha pra caramba, era um problema. Aí eu começo a falar, eu sempre sofri na área de comida. Porque glutonaria foi a minha luta. A primeira área que eu fui liberta foi da glutonaria. O que que é glutonaria? Não é ser gordo. O gordo nem sempre é glutão. Às vezes o magro é glutão. A glutonaria... Paquito é glutão. E é magrinho. Isso. Pode ser a cotinha, né? Aquele verme que come tudo pra ele. É, isso daí. Então o que acontece? A glutonaria é a compulsão alimentar. O que que é a compulsão alimentar? É comer com a alma, com a emoção. Eu não como por fome, eu como porque eu capricho vazio o interior. Isso é glutonaria. E a Bíblia diz, em Galatas 5, na lista de pecados que leva pro inferno, Deus tá lá falando, não faz isso. Porque é um tipo de idolatria. Pode te condenar ao inferno. Aí Deus fala e põe esse pecado no meio da lista. Beleza? Certo. E eu tava falando de mim na entrevista. Era uma entrevista no programa evangélico. Programa da TV, da Renascer. Eu tô sendo entrevistada por um cara. E tô falando da minha luta. Falando, gente, é uma luta. Porque olha, os crentes, a gente é muito hipócrita. Eu começo a falar mal da gente. Falando, a gente é muito hipócrita, né? A gente xinga o cara que é maconheiro. A gente xinga o cocaineiro. A gente xinga o cachaceiro. A gente xinga o pinguço. A gente xinga quem bebe, quem fuma, quem não sei o quê. Mas a gente não se xinga, não. A gente é viciado em comida. Tanto que os bufês de casamento, quando sabe que é pra crente, é o dobro do preço. É mesmo? É o dobro do preço. Porque come demais. Porque não tem bebida e tem o dobro da comida. Os crentes comem até rachar. É verdade. Então o que acontece? Eu começo a falar disso e solto a seguinte frase. Eu falo, gente, as pessoas não trabalham essa área. É por isso que tem tanto crente gordo. Quando eu falo essa palavra, é por isso que tem tanto crente gordo? Porque a consequência, quase que 99% dos casos, a consequência da glutonaria é sobrepeso. Mas não é 100%. Claro. Aí eu falo, é por isso que tem tanto crente gordo. Porque esse é um pecado que a gente não vigia. Quando eu falei isso, eles associaram a palavra gordo com a palavra glutonaria. Quando eu falei que a glutonaria é um dos pecados que Deus fala que vai pro inferno. Eles disseram, Sarah Shiva diz que gordos vão pro inferno. Putz. E sendo que o meu pastor é gordo, eu sempre lutei contra a balança. Agora, por exemplo, tô gordinha, normal, 20 e poucos quilos acima do meu peso. E feliz, me achando maravilhosa. Mas aí faz estrago. Aí eu tava magra, eles começaram a achar que eu estava desdenhando os gordinhos. E eu sei que foi um grupo de satanistas. Porque duas semanas antes, eu tinha sofrido um ataque. Aconteceu uma situação onde eu estava. A casa onde eu estava hospedada. Dois dias antes de acontecer esse ataque, eu ouvi a voz de Deus dizendo, faz uma mala, sai daí, vai pra casa de fulano, beltrano, dorme lá e não avisa pra ninguém pra onde você vai. Saí, fui embora. O pessoal da casa que eu tava hospedada era uma família que me ama. Puf, eu saí. Eu tava em Belo Horizonte, saí da casa e fui pra essa casa dessa família. Outra família. Eles falam, pra onde você vai? Depois eu conto. Sumi. Dois dias depois, eles me ligam. O pastor e o filho, que tem visão aberta, e me contam. Que eles têm uma visão específica. Com bruxas lançando dardos inflamados na minha janela. Os dois, o filho num lugar, o pai no outro. Os dois se falando no telefone começaram a ter visão. O filho acordou com o espírito enforcando ele. Guerra espiritual de filme. Essa é a minha realidade. Eu vivo assim. Isso não me assuste. Isso é o normal da minha vida. Isso é o normal. Minha vida, o pessoal fala, ai, falta uma aventura porque você não faz sexo. Eu falo, meu bem, se soubesse essa aventura que eu vivo, é mais do que Diana Jones. Não tô precisando. Tá ótimo. Entendeu? Acho que quando eu casar, que eu vou... Constantini, né? É, Constantini, minha realidade. A minha realidade é essa. Mas o pessoal acha que isso não existe. Aham? Jura? Se eu te contar, dá pra escrever minha biografia. Olá, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade pra todos vocês que acompanham o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já pra convidar vocês. Pra que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo, no comentário fixado. E me chama no WhatsApp aqui, que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de mil, dois mil, três mil reais por mês. Ou muito mais do que isso aqui, apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo. Clique agora e chama lá no meu WhatsApp, que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta. Pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com o joguinho de apostas, não tem nada a ver com essas babuzeiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá.